Folha Regional, Empresas e Negócios e hoje estamos aqui na Sonobom Colchões em Adamantina. A empresa oferece toda a linha de colchões de mola, de espuma, ortopédicos e magnéticos, em todos os tamanhos, solteiro, casal, queen e king, no material de dimensão que você precisa. Para garantir a qualidade dos produtos, a Sonobom trabalha com grandes marcas do mercado. A empresa também tem travesseiros, capas e protetores para colchão, bem como a linha completa de cabeceira para cama box. Sonobom Colchões em Adamantina, na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, número 265 Centro, e em Lucélia, na Avenida Internacional, número 2168, Sonobom Colchões.